A CIDADE NO BRASIL 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 Para que imigrantes viessem para cá Para trabalhar nas lavouras Principalmente nas lavouras de café E aí os grandes comerciantes Aqui no Brasil postavam Nos jornais da Europa Aqueles classificados Venham para cá O Brasil é bonito O Brasil é maravilhoso Grandes chances de terra Você vai ter um grande lote de terra Era na época também Da ideia do enriquecimento América América para todos País do futuro Mundo do futuro Enfim Muitos chegaram aqui Viram a furada que entraram Alguns deram certo Outros nem tanto Mas eles mantém a sua tradição Mantiveram a tradição E aí no caso Por exemplo A gente tem comunidades alemães No Rio Grande do Sul Que falam idiomas Que nem na Alemanha Se fala mais Que já perderam a identidade Lá na Alemanha Mas aqui Tem comunidades alemães No Rio Grande do Sul Que ainda falam aqueles dialetos Por que que isso acontece? Porque eles tiveram Na Europa Se mantém a tradição E aí na sua formação escolar De preservar a memória A gente não tem isso Nas escolas O que que a gente aprende? Qual é a nossa identidade? A gente tem uma identidade europeia A gente tem uma identidade O que a gente conhece É sobre os gregos Sobre os egípcios Então a gente A nossa identidade É uma identidade que não é nossa Foi uma identidade criada pra nós A questão de você saber Quais são as suas raízes Eu pertenço a que grupo étnico Afro? Provavelmente você não vai descobrir Talvez uma ave genealógica Um trabalho de genealogia Bem feito Você consiga chegar lá Mas é muito difícil Porque quando Os escravos chegavam aqui Eles eram batizados de bolo Com o nome de qualquer coisa E às vezes Eles identificavam Nos documentos A origem Se era da costa Ou se era do O que mais? Peraí que eu lembro já E aí Nos documentos Identificavam mais ou menos A região De onde eles vinham Mas Mesmo assim Era complicado Porque essa região Não era a região de origem Daquele indivíduo Era a região De origem Do mercado Que ele vinha Porque a gente vai ver Que na Na história da África Principalmente no período Da escravidão Eles eram Arrecadados De bolo De regiões Completamente diferentes E aí levavam Para os mercados Para os principais mercados Os navios Os comecinhas Pegavam Esses Indivíduos Esses mercados E traziam para cá Para as Américas Então a referência Não é da origem Se você vem Do centro Do sul Do leste Ou do oeste Da África Você vinha A referência Que tinha Só daqueles mercados E aí Então não tem como Você ter essa identificação Chegar na origem Mesmo Daquele primeiro indivíduo Só com muita sorte A não ser que tenha Um documento Que seja Uma referência Ou que alguém Tenha um documento De referência Que lhe leve A chegar A sua origem A sua origem De referência A sua origem Ou que alguém A sua origem A sua origem A sua origem